O Instituto Nacional de Inovação Eletroquímica tem uma das áreas, que é a área de baterias. Nós conhecemos bem o Parque Industrial da Bateria Chumboasta. Nós formamos um grupo de empresas da cadeia produtiva de baterias de Chumboasta. Montamos esse consórcio dessas empresas. A tecnologia da bateria Chumboasta já existe há mais de 140 anos. Então o que a gente faz são inovações em componentes para tornar essa bateria com desempenho melhor, durabilidade melhor. E nesse caso da aviação também, um peso menor. E também utilizar um novo material nacional, que é a utilização dos nanografites. Especificamente para esse projeto, é um grafite que já entra nessa nova tendência mundial de tecnologia na parte de nanoprodutos. O Senai aqui de Puritiba, com essa parte de eletroquímica, é uma referência no Brasil. E a gente está procurando justamente essa expertise do Senai para nos ajudar a desenvolver esse produto. Surgiu essa oportunidade de desenvolver uma bateria disruptiva de Chumbo Grafeno. O Brasil tem potencial absurdo na produção de Grafeno. Existem condições de gerar tanto o grafite como o grafeno. E nós cremos que essa bateria vai abrir uma janela de oportunidades, uma janela de aplicações que vai contribuir de forma muito positiva, muito forte para a economia nacional. A liga Chumbo Grafeno não existe, pelo menos aqui no Brasil, ela ainda não é desenvolvida em nenhuma empresa. Então com certeza é um desafio e a gente vai ter que alterar algo no nosso processo também. O Senai, além de ter todo o parque de equipamentos e técnicas que a gente já está vendo aqui, tem toda a questão profissional, que às vezes você não consegue fechando um projeto com uma universidade. O Easy Eletroquímica é dotado dos equipamentos mais modernos em termos de caracterização de materiais. Então essa parte é fundamental. E mais do que isso, a possibilidade de dividir e compartilhar o conhecimento com profissionais do mais alto cabarito. Para uma indústria de médio porte é quase impossível você ter tantas cabeças pensantes dentro do seu negócio. Essa parceria com o Senai torna tudo isso muito factível. Então essa é a grande motivação. E fora isso, nós temos várias situações para desenvolver juntos em novos projetos para frente.